E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô me preparando aqui, galera, pra me viajar. Isso mesmo, galera, eu tô me preparando pra me viajar, mano. E eu tô aqui dentro do carro, mas eu não tô indo viajar nesse momento, nesse momento, beleza, mano? Neste momento, galera, eu tô indo, mano, chamar uma pessoa pra ir viajar junto com a gente nessa viagem que eu vou fazer. Que no caso, mano, é a personal, a Andressa. E rapaziada, eu tô indo ali agora em uma academia em que ela trabalha, tá ligado? E eu vou chegar assim, meio que de surpresa, e vou chamar ela pra ir junto comigo nessa viagem. O lugar da viagem eu vou revelar quando eu chegar lá, mas vai ser em uma praia, tá ligado? Então, eu vou chegar ali agora de surpresa, e eu vou chamar ela pra ir junto com a gente nessa viagem. Eu não sei se ela vai topar, tá ligado? Até porque eu sou meio louco da cabeça, rapaziada. Eu resolvo as coisas muito em cima da hora. Tipo assim, fala aí, Ian, eu te chamei pra ir também. Ontem? Tá doido? E você não vai, Ian? Não vou poder, eu queria, Mike. Meu teu aniversário, da minha melhor amiga, já tava organizado, véi. Aí, rapaziada, cês tão vendo, mano? Não é culpa do Ian. A culpa é minha que resolve tudo em cima da hora, tá ligado? Então, eu vou chegar ali agora e vou chamar ela pra ir viajar junto com a gente. Mas, eu não sei se ela vai aceitar. Eu chamei o Navarro também pra ir junto, e ele topou. E eu tô tentando convencer um outro amigo meu a ir junto também nessa viagem. Então, mano, vai ser da hora. Porque tem uma parada que vai rolar lá nessa cidade que a gente vai, que vai ser uma parada da hora. Cês vão ver aí ao longo da viagem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Chegando ali na academia em que a Andressa tá trabalhando, na personal tá trabalhando, eu vou voltar com vocês gravando aí, chamando ela pra ir viajar junto com a gente. Não sei se ela vai aceitar. Bom, me dê forças aí, deixando o like nesse vídeo aí. Vamos bater uns likes aí nesse vídeo. Eu rebento o dedo no like. Dá uma voadora, morde a tela assim, rapaz. Dá um like, ajuda no like, que fortalece bastante aqui os vídeos do canal. Beleza? Vamos lá, Ian. Vamos ver se ela vai topar aí o desafio, né? Vai topar, pô. Tem que topar. Com o meu convite aí, né, mano? Vamos ver se ela vai aceitar meu convite. Lógico que vai, com certeza. Bom, aí eu já não sei, rapaziada. Vamos chegar ali então. E na hora que a gente vier ali, a gente vai descobrir. Gente, fui ali na portaria e chamei essa pessoa aqui. Você tava treinando? Tava treinando, acabei de terminar o treino. Tava treinando, interrompi o treino? Não, já tinha finalizado, de boa. Ô, Andressa, eu vim aqui, eu queria te fazer um convite. Eu queria chamar você, sabe? Pra que será? Pra quê? Vai saber. O que você tá querendo afrontar agora? Treinar, Andressa? É, tá querendo treinar, Mike, agora? Não, eu queria te dar aula agora? É que agora não dá, porque eu tô gravando, senão nós ia. Ah, então tá bom. Não, mas agora é sério. Eu queria chamar você pra ir viajar junto com a gente. O que você acha, hein? Mas tá zoando, né? É, a gente viajar hoje. Sério, mesmo que tá zoando? Não, eu tô falando sério, ué. É assim, de última hora? É, é porque eu sou meio de última hora sem as coisas, sabe? Eu sou tudo meio de última hora, eu sou meio perdido. Não gosta de combinar a gente fazer alguma coisa? Não. Ai, mas sério, mas pra onde você tá pensando em ir? Então, é que assim, é pra praia, sabe? Porque tem um negócio lá que eu quero participar lá, que é o aniversário de um amigo meu. E eu tô querendo ir pra lá. E eu pensei em te convidar, sabe? Porque eu convidei o Ian, o Ian nos trocou. O Ian foi, vai pra festa da melhor amiga dele. Já tinha combinado, eu queria muito ir. Não, ele me abandonou. E eu pensei em te chamar, o que você acha? Ah, pode ser então, igual mesmo. Você aceita? Ah, eu aceito. Não vou fazer nada no final de semana. Mas você confia em andar comigo assim, louco da cabeça? Ah, eu confio, não confio já mesmo. Porque é pra longe, é longe da sua casa, longe da minha, longe da nossa cidade. Tipo, eu não quero falar cidade, pra não revelar assim de cara, sabe? Ah, fala, mãe, que não custa nada. Então, mas... Tipo assim, você topa em junto? Eu topo, mas olha a cidade, qualquer. Então, mas eu acho que é melhor ser surpresa. Eu vou assim, não perdido, sem saber, tipo, só vou. É, pode ser. Aí, tipo assim, a gente passa só o final de semana lá e já volta pra Londrina. Tipo, o destino é praia. É praia? Não vai falar mesmo na cidade? Eu posso falar depois? Agora não? Não, vou ter que manter um suspense, né? Ah, então tá. Tem que manter um suspense. Ah, então tá bom. É, fazer o quê? Você não quer falar? Ei, rapaziada. Eu falo agora? Eu acho que não, né, rapaziada? Acho que é melhor fazer um suspense pra ela, meu. Será? Ah, eu acho que é melhor. Depois eu te falo. Então, vamos fazer o seguinte. Umas oito horas da noite? Mas vai? Pode ser, que eu termino a última aula sete e meia. Aí. Vou pra casa, já arrumo as coisas agora e a gente vai. Então tá combinado, então. Fechou, então. Tá combinado. Aí, rapaziada. Então, ó. É o seguinte. Até mais tarde, então. Até mais tarde. Eu vou te mandar mensagem, tá? Pra combinar certinho daí. Beleza. Daí eu te busco, daí a gente vai... Eu chamei um amigo meu pra ir com a gente e eu tô tentando convencer outro aí também. Vamos ver. Então tá, tenta convencer quanto mais gente quer. É, então. Pra animar, sabe? Sim. Então, até mais tarde, hein? Até mais tarde. Se cuida. Valeu. Bons treinos aí pra você, Andressa. Valeu, obrigada. Rapaziada, agora assim, a equipe da viagem já tá quase cheia, né? Porque, ó. Navarro topou, né? A Andressa topou. Agora eu vou ver se um outro amigo meu aí, eu vou conseguir convencer ele aí. O Ian nos abandonou, né? Não vou estar presente nesse, gente. Desculpa. Vai ter próxima, vai ter próxima, né, mano? É isso, não vai ter próxima. Agora eu vou pra casa pra arrumar minhas coisas, mano. Porque viajar, mano, tem que arrumar tudo. E querendo ou não, mano, isso dá uma dor de cabeça, velho. Porque não pode faltar nada, sabe? Então vamos lá pra casa agora pra arrumar nossas malas. Partiu viajar. Gente, já tô aqui em casa. E, ó, malinha aqui. Já tá no jeito, mano. Aqui tá algumas coisas aqui pra mim gravar, né? Aqui embaixo estão minhas roupas. Eu acredito que já dei pra fechar aqui nossa mala, então. Ô, beleza, hein? Essa malinha aqui, mano, eu tava louco pra usar ela pela primeira vez, rapaziada. Vamos fechar ela aqui. Eu não sei nem como que fecha no direito. Aí, ó. Prontinha pra viajar. E, mano, pesadinha, velho. Eu curti essa mala aqui, rapaziada. Eu comprei na internet, mano. E, ó, ela tem até uma senha aqui, tá ligado? Só que a senha é uma bosta, mano. A senha é 000, tá ligado? É muito nada a ver. Não sei como que muda. Eu sei que a mala tá pronta. O personal topou aí com nós. O Navarro topou aí com nós. Então, tamo indo. E, rapaziada, eu vou revelar pra vocês, mano, o lugar que a gente tá indo no próximo vídeo. Vão tentando aí descobrir. Vamos ver se vocês vão conseguir descobrir pra onde que é que a gente tá indo. E o que que a gente tá indo fazer lá. Eu acho que eu dei um spoiler no meio do vídeo. Então, talvez, facilite um pouco aí pra já descobrir. Eu sei que, assim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu vou arrumar o restante das coisas aqui agora pra viajar. E, mais tarde, eu volto a gravar aqui pra vocês, pra gente pegar e partir nessa juntos. Beleza? E, rapaziada, não esquece de dar uma passadinha no meu site. Tem vários moletons lá do canal. Igual esse aqui. Igual esses aqui, ó. Que tão aqui, ó. Com a borda vermelha. E eu tô indo pra todo lugar do Brasil. Então, dá uma passadinha no meu site que tá aqui. No primeiro link da descrição. Garante aí a sua blusa pra esse frio aí, mano. 021, que tá muito top. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo, nós tá de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 E é nóis.